Erguida a bola, vamos ver, tá aí o tapinha, o tapinha é do Brasil, ganhamos a posse de bola logo no início da partida, tá aí Janete Eis aí a Paula Hortência tá ali marcada, Janete Olha a Janete ramessando dois primeiros pontos do Brasil, dois para o Brasil, zero para a seleção da China Primeira sexta da partida decisiva do campeonato mundial feita por Janete, olha o time chinês Olha a gigante número 11, como ela trabalha, e ela tá sendo marcada ali pela Alessandra, hein A bola deu a impressão, tocava no pé da jogadora chinesa Número 8, Dong Mei Paula ganha bem, sai a equipe brasileira com Hortência Vamos lá, vamos lá, olha aí, dois mais do Brasil, Janete, quatro para o Brasil, zero para a seleção chinesa Torcida vibrando bastante no ginásio de Sidney Quatro para o Brasil, zero para a China Número 7 ali é Wang Fang Quatro pontos de vantagem para a seleção brasileira E eu me recordo que a Karina disse que os cinco primeiros minutos eram importantes Wang Fang fazendo dois pontos para a China Quatro Brasil, dois China Início de decisão do campeonato mundial basquetebol direto da Austrália Hortência Vai lá pra dentro, Hortência jogou e o ato já marcava a falta cometida em cima da jogadora brasileira Que tem assim a primeira falta coletiva também assinalada contra a seleção chinesa Estamos aí no aguardo do som ambiente do ginásio de Sidney Liu Jun Vamos lá, Hortência, vamos caprichar Quatro para o Brasil, dois para a seleção chinesa Está em arremesso da Hortência, converte mais um ponto para o Brasil Cinco para o Brasil, dois para a China Vamos ver de novo a Hortência Na concentração da jogadora brasileira Saindo arremesso, mais um, seis para o Brasil, dois para a China Bom início de partida, hein? Vai levando a seleção chinesa Liang Xin A gigante por enquanto não foi acionada, não trabalhou, não recebeu uma bola, hein? E a marcação é feita ali exatamente pela Alessandra Oliveira Veja onde ela vai, ela roda Ela está à frente Foi servida debaixo da cesta e já parava a partida Marcando uma falta A dupla de arbitragem, falta da Alessandra Mas de qualquer forma ela está evitando que se receba a bola com tranquilidade, hein, Álvaro? É, o caminho das pedras, aliás, muito bem assinalado aí Pelo Juarez e pela Karina Que evitar que a gigantona receba esta bola, receba este par Você vê que a bola presa aí dentro do garrafão E a jogadora com seus dois metros E quatro Estava no chão, né? Alessandra vai subir na cabeça do garrafão Veja A dificuldade, mas ela conseguiu Ela deu invasão, né? Deu invasão da jogadora brasileira Que deveria se portar E se colocar exatamente na cabeça do garrafão Lá na faixa amarela, ali Ataque bola para a equipe da China Brasil à frente nesse início de jogo, hein? Decisão do Campeonato Mundial ao vivo aqui pela Bandeirantes Saiu o arremesso de fora de três, direto para a cesta Três pontos dela Wang Fan Seis para o Brasil, cinco para a China Um ponto de vantagem para o Brasil Paula Hortência Saiu da marcação, partiu lá para dentro Saiu o arremesso da Hortência Rodou Olha o rebote que é da equipe chinesa Armação feita por Dong Mei Saiu Dong Mei Liun Jun Tentava passar pela marcação de Hortência Um pouquinho mais atrás Vai arriscar em cima, hein? Trabalhou a bola quase que trinta segundos Hortência podia tirar da cabeça do garrafão Vira bem, hein? Dois pontos mais Dong Mei Passa à frente pela primeira vez no marcador A seleção chinesa Sete para a China, seis para o Brasil Paula Arremesso de três, direto para a sexta Três pontos para a equipe do Brasil Paula Grande arremesso de três pontos Nove para o Brasil Sete para a China São os primeiros instantes da partida Liun Jun Janete estava ali, ganhou o rebote A bola tocava no ar Puxa bem o contra-ataque para a equipe brasileira Hortência Janete na tabela Que pena Janete Conseguiu evitar ainda Ruth Numa bela tabela brasileira em progressão Voltou Janete Tenha tranquilidade para trabalhar com Paula Era bem servida Janete A bola é desviada pela jogadora de número 13 Dong Mei Ataque bola para a seleção brasileira Paula Olha a Ruth Paula Outro arremesso de três da Paula Sexta sensacional de Paula para o Brasil Três pontos Duas bolas de três de Paula Que colocam a China no seu devido lugar Ou seja Eu estou arremessando de três e estou colocando Se não tiver marcação Se não se preocuparem com ela Ela vai abrir o marcador para a seleção brasileira Grande personalidade da Paula Está aí o time da China Aperta a marcação aqui atrás da Paula Li Xin Essa é a número oito Dong Mei Olha a gigantona Toca no ar O rebote do Brasil O rebote do Brasil Janete Puxa bem o contra-ataque Hortência fez a finta Na frente da gigante Rogou Ganhou Alessandra subiu Falta cometida em cima dela Falta cometida em cima dela Começa esplendidamente o Brasil Agora sim tudo normalizado Som local E Alessandra recebendo falta Está aí a jogadora de número meia doze Liu Jun Alessandra não converte o primeiro Tudo bem Vai para o arremesso mais uma vez Na jogadora brasileira Converteu um ponto a mais para o Brasil Está aí o treinador Miguel Ângelo da Luz Treze para o Brasil Sete para a China Seis pontos a vantagem brasileira Quinze minutos trinta e sete segundos Para o encerramento do primeiro tempo Veja a marcação que é feita aqui A Paula está ali na cabeça do garrafão Saiu a finta em cima da Hortência Rodou A gigante não pega Pega Alessandra para o time brasileiro Janete Vai Janete Rodou caiu É do Brasil É do Brasil Janete dois pontos a mais para o Brasil Quinze Brasil Sete para a seleção da China Oito pontos a vantagem brasileira Observe a marcação do Brasil Que é perfeita Até agora é perfeita 14h56 De fora Deu aro Rebote brasileiro Veja bem Janete Puxando o contra-ataque no Brasil Partiu para dentro Na bandeja do Brasil E o tempo foi solicitado É que tem que ser olhada com muito carinho 17h10 Wang Fan Wang Fan Cuidado que ela chuta daí Hein Paula Wang Fan Gastando mais aposta de bola Mas ganhou ali o Brasil No tapinha na primeira vez Na segunda não deu certo Toca no aro Rebote chinês Agora a bola brasileira Alessandra Paula Puxa o contra-ataque com a Hortência Vai no mano a mano Fez a finta Hortência Já deu a falta da jogadora De número meia dúzia É Liu Jun Liu Jun Você está acompanhando a decisão Do campeonato mundial Basquetebol feminino Brasil Vai à frente contra a seleção da China Hortência Bela assistência De baixo da sexta falta Número 13 Li Dongmei Falta cometida pela Li Dongmei É a Li Dongmei Que tem 1 metro e 94 centímetros de estatura E o time chinês Já vai configurar Em portas aí Para precar o ataque brasileiro O Brasil Está realmente inspirado Nessa partida E é óbvio que tudo Foi analisado Em relação à campanha da China E a gente até conversava Embora seja uma final É um outro jogo Mas de qualquer forma A China estava determinada Foi uma equipe que levou 16 pontos A Espanha Isso não dá para pagar 2 pontos a mais Brasil 19 para o Brasil 10 para a China 9 pontos de vantagem Para a seleção brasileira Faltando 13 minutos 17 segundos Marcação ali da Paula Para trás Wang Fan Deu aro Rebote brasileiro O Brasil continua bem Dentro da partida Hortência Vai levando Fazendo a transição Passando pela metade da quadra Ainda Hortência Saiu arremessado Hortência Toca no aro Robote da gigante Na bandeja Acaba recebendo falta A jogadora Wang Fan E ele deu exatamente A falta Da jogadora De número 12 do Brasil Hortência Os arremessos são para a seleção da China Mais dois 19 para o Brasil 13 para a China Hortência Vai Hortência Paula Bateu para dentro Contra duas Lindo lance Da Paula Paula Vai se transformando Numa grande Numa excepcional Jogadora brasileira 21 para o Brasil 13 para a China Primeiro tempo em andamento Você acompanha aqui pela bande É a final direta Da Austrália Quando estamos com 4 horas e 20 minutos Dessa madrugada De domingo Zhang Já não vale mais nada A juíza Esta aí é a mulher A mulher captou ali a falta E ela dirigiu o jogo também Brasil e Espanha Fez parte da arbitragem Primeira falta da Hortência Vantagem brasileira Nesta grande final Essa jogada é imbatível Aixia Zeng Aixia 21 para o Brasil 15 para a China 6 pontos de vantagem Hort Bateu para dentro Falta Falta da número 13 Chinesa Li Dongmei Ela que é grande também Tem 1,94 Faz aí a sua segunda falta E a Hort não vacilou Ao encará-la não O time do Brasil Está muito determinado Duas faltas Da Li Dongmei Paula Bateu para dentro Paula Na assistência Acabou errando Na assistência Paula acabou errando Lateral bola Que favorece a seleção Chinesa É uma transmissão Da Band Para você Mostrando Esse momento histórico Basquetebol feminino Do Brasil Na grande final Contra a China Marcação da Hortência Olha o rebote brasileiro Janete Leva a Janete Bela descida da Janete Paula Janete Lá pela ala Paula passou Recebeu Saiu Arremesso Da Paula Rodou Ganhou Ali de baixo Bola presa Bola presa Bola presa Entra a jogadora brasileira Alessandra É a número 13 Da seleção da China Li Dongmei A bola vai ser erguida No garrafão chinês A disposição Da Alessandra Também está sendo Muito importante Ali de baixo Da tábua defensiva Fundamental E nesse início de partida Já está fazendo Um ótimo trabalho Defensivo E pedindo que a bola Chegue nas mãos Da Zen Raixa Numa boa condição Está marcando Na antecipação Ela se aproveita Do seu braço Comprido Braço longo E independentemente Do que acontecer Depois Até agora Ela está fazendo Um ótimo trabalho De marcação Dois pontos a mais Para a China Vai encostando No marcador A seleção chinesa 21 17 4 pontos Paula rodou A bola não caiu Olha o rebote E a falta Cometida pela Paula Houve um descontrole Na seleção brasileira Em Álvaro É Aquele momento Capital A China não Se aproveitou De dois ataques O Brasil não conseguiu Converter Três ataques Seguidos E a Paula Ainda cometeu A sua primeira falta É o momento Da seleção brasileira Botar a cabeça No lugar Já que Estava com a hegemonia Do jogo E uma diferença De dez pontos As chinesas Foram pegar Na regularidade E nos erros Do Brasil Falta da Paula Falta da Paula Em cima da gigante Aixia Zeng Aixia Duas faltas Da Paula Não cai E a falta Anotada Contra a jogadora brasileira E ela comemora Por causa da falta Veja o tamanho Da jogadora Aí é Zeng Converte o primeiro arremesso 21 a 18 Três pontos Apenas a vantagem Do Brasil Zeng 21 a 19 É a final Do campeonato mundial Pra você Ao vivo Na bandeirete Dois pontos A vantagem brasileira Paula Hortência Vai partir pro tiro Hortência Vai ir pra Paula Serviu bem Ruti Bateu Ruti Balance da Ruti Balance da Ruti Dois pontos Dois pontos 23 para o Brasil 19 para a China 4 pontos A vantagem Zeng Perfeito Perfeito Trabalho Vai subindo O trabalho Da gigante Da seleção chinesa 23 para o Brasil 21 para a seleção Da China O que está acontecendo É que também As alas e armadoras Chinesas estão encostando Pra fazer o passe Brasileiro Tração da Hortência Converte mais um ponto Para o Brasil 24 para o Brasil 21 para a seleção Da China Não converteu Esse arremesso A Hortência 3 pontos 24 para o Brasil 21 Primeiro tempo Ao vivo Pra você A decisão Do Campeonato Mundial Basquetebol Feminino Li Xin Observe a Paula Veio aqui atrás Sung Ying Li Xin Fez o giro Com o auxílio da tabela Gigante 2 pontos Para a China 24 23 Vai enxugar a bola ali A bola está molhada Sai jogando o Brasil Com o Paula Tirou 10 pontos De vantagem A seleção da China O Brasil tinha 10 De vantagem Paula Rout Bela assistência Janete E a bola da China Que desce com velocidade Tem que tranquilizar O time do Brasil A remissão De 3 de fora Sexta da China Sexta da China Wang Fan O Brasil É exemplo Da outra partida Contra a China Está cometendo Muitos erros Está muito falho Errático Hortência virou Direto Para a sexta Empato Brasil 26 Brasil 26 China Tudo igual Na grande decisão Do campeonato mundial De basquetebol Para você Vai levando Dongmei 26 26 26 26 26 Vamos ver a gigante ali Passou Cruzou Garrafão Evitou os 3 segundos Saiu o arremesso Desequilibrado Posta de bola Para o Brasil Posta de bola Para o Brasil Está ela Até na bola Para a equipe brasileira Vem Paula Já está na quadra ofensiva Trabalhou do lado de cá Janete bateu Para dentro Na bandeja Espetacular Janete Lembrando a NBA Janete Para o Brasil Passa a frente Outra vez Do marcador Quinteto Nacional 28 para o Brasil 26 para a seleção Da China 7 minutos 22 segundos Que passada Da Janete Que coisa Impressionante E as chinesas Não estão tendo defeito Para essa jogada Como o Brasil Também não tem Defesa Para essa jogada E o fato é Que a Janete Ali com as duas Alas do Brasil Com a Paula e Hortência Abertas E ela rasgando Pelo meio É uma opção excelente A Zeng Cortou 28 28 Fez a finta Saiu o arremesso Rodou Caiu com o Brasil Vai embora Paula Vai embora Paula Vai você Contra a Gigante Devotou E olha a satisfação Da Zeng Ela não sabe O que ela fez Com esse sorriso Ela não sabe O que ela fez Com esse sorriso Virou Paula Hortência Saiu o arremesso Hortência Falta Tinham duas Da marcação Do Hortência Essa é a grande Passadora Da equipe da China Ali Xin O fato é Luciano Que a seleção Brasileira Está bem Determinada Enquanto que Na partida Anterior O Brasil Teve Mesmo com erros Abatimento Na quadra As jogadoras Demonstravam Algum abatimento Essa partida Não se vê Isso não Se vê Muita vontade E determinação Hortência Mais um ponto Verde Amarelo Mais um ponto Verde Amarelo Vai de novo Hortência Concentração Da brasileira Converteu Converteu Hortência 30 para o Brasil 28 para a China Comandamos o marcador Na decisão Do Campeonato Mundial Faltando 6 minutos 36 segundos Mais uma bolinha Tomada aí Fica fácil Olha o arremesso De fora Rebote é brasileiro Rebote é brasileiro Vai embora Hortência Puxando rapidamente O contra-ataque Na velocidade Saiu o arremesso Sexta Do Brasil Hortência E falta Anotada Falta anotada Abre 4 pontos E não tem direito Mais um Arremesso Hortência Para o Brasil Falta do número 11 Vai voltando Bom momento Do basquetebol brasileiro Nesse jogo Hortência Converte mais um Converte mais um O Brasil Abre 5 pontos De vantagem 33 a 28 Dongmei 6 minutos 10 segundos Vem na antecipação Domina bem Para o time brasileiro Volta Paula Domina para o time brasileiro Essa antecipação Essa antecipação Foi perfeita Olha só Serviu Cai 2 2 Leila 7 a vantagem No Brasil 35 para o Brasil 28 para a China Vem na antecipação Vem o time chinês Uma falta da Li Xin É a segunda Ou terceira Eu acho que é a terceira Terceira falta da Li Xin É ela que é a principal passadora Da equipe da China As vezes ela nem começa a partida Mas ela que tem a obrigação Justamente de servir Fazer em Reich Já fez 10 pontos A Hortência Vai a concentração Da Hortência Barbante brasileiro Mais um pontinho Da Hortência Já fez 11 pontos Nessa partida Nesse primeiro tempo Característica dela Arremessou Converteu Brasil Vem na partida 37 Brasil 30 China Decisão do Campeonato Mundial De Basquete 5 minutos 19 segundos E o Brasil fazendo O ataque com muita velocidade Rasgando o garrafão chinês Aliás A Zeng Haixi Em duas oportunidades Ficou acompanhando As atacantes brasileiras Com muita velocidade Lá de fora Dong Mei Três pontos chineses 37 33 Hortência Vai lá Hortência Com o auxílio da tabela Dois do Brasil Dois de Hortência Tá na quadra L 39 para o Brasil 33 para a China Seis pontos A vantagem brasileira A Zeng estava na cabeça Com o garrafão Direto para a cesta Essa bola de três Começa a cair Li Xin 39 e 36 Que beleza Subiu a Lileira Voltou a brasileira Falta 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 da jogadora chinesa Li Dongbei É outra jogadora É outra jogadora Importantíssima Da equipe da China Porque tem 1 e 94 É justamente A pivô de velocidade E eu acho que a terceira falta E eu acho que a terceira falta Também Tá pendurando esse time Primeiro tempo Vamos lá Leila Converte o primeiro a Leila A Leila também é uma tranquilidade É uma tranquilidade do arremesso livre Leila Sobral já fez três pontos nessa partida Converteu Dois lances livres Muito bem aproveitados pelo Brasil 41 e 36 Tem que imitar a bola de três pontos da China 4 minutos 14 É uma grande decisão Encosta ali a Leila Hortência Toco legal 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 Por trás Toco maravilhoso da Hortência Olha a concentração da Magrela Tá ligada A Paula tá no banco Não valeu nada Agora sim Ela é em quem marca Vamos ver o rebote Brasileiro Brasileiro Isso Hortência Vem Hortência Bateu pra dentro Vai lá Beleza Na bandeja do Brasil Hortência Hortência Joga uma partida Soberba até agora 43 e 36 Ela assinalou 16 pontos Da equipe brasileira Aquele toco foi fantástico E tá jogando também Muito bem na defesa 43 e 36 Zeng Ó arremesso de 3 Na velocidade Isso Janete Aperta a marcação Zeng 2 da Zeng Vem embora Ellen 43 para o Brasil 38 para a China Ellen Janete ameaçou Saiu não saiu Saiu não saiu E o artista Tá dizendo Vai com calma Porque a pressão existe Ellen Santos Luz 1 metro e 75 43 e 38 Irmã da Silvia Irmã da Silvia Que tá aqui 3 minutos e 4 segundos Wang Fan Isso Ellen Aperta aí Não deixa não Zeng 2 pontos da Zeng Aperta outra vez No marcador A seleção chinesa 43 para o Brasil 40 para a China Hortência Vai levando Hortência Caiu Falta em cima Da Hortência Vê que ela vem Com o corpo E recebe a falta Da número 14 Zong Ping Mais um pontinho Tem a chance O Brasil Zong Ping Converte E a Hortência Até agora 19 pontos Da partida Nesse primeiro tempo E a Paula Vai retornar Perfeito O que a Hortência Tá fazendo É brincadeira A rainha Hortência Hoje Tá abusando Do jogo 3 segundos Dentro do garrafão 3 segundos Dentro do garrafão Eu ia perguntar Uma hora Se ele contava 1, 2, 3 Porque ela para Da impressão Por vezes Que estaciona Ela joga muito mais No lado esquerdo Do garrafão Mas quando ela planta Ali Não recebe a bola Não tem jogada Ellen Vamos lá Janete Boa bola Subiu Desequilibrada Estava desequilibrada O jogador Cintia Tá embora A China Brasil A frente No marcador Nessa final Dois minutos Para terminar Esse primeiro tempo Lá dentro Boa jogada Da Suning 46 Para o Brasil 42 Para a China Quatro pontos De vantagem Para a seleção Brasileira Ellen Boa assistência Boa assistência Passou pela grandona Recebe Falta Leila Leila Mais um ponto Para a seleção Do Brasil Leila Sobral Beleza 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 Estamos aproveitando O lance livre De uma forma Extraordinária 48 para o Brasil 42 para a China É a decisão Do Mundial O final de Basquete Já É que ela deu o corpo Para poder se defender Acabou invadindo Realmente invadiu 48 42 Tomamos essa Tomamos essa Essa Ellen Leila Vai Vai Na bandeja Você Você Rodou De novo Leila Agora calma Vamos trabalhar Os 30 segundos 30 30 Isso 30 Sem problema Paula Hortência Está descansando Um pouquinho Ellen Leila De novo Tomou a bola Isso Com calma Paula Boa bola Que assistência Ganhamos lá Rodou Não caiu Bola da China Bola da China Falta Falta Marcada Falta Marcada Quando Leila Tentava Recuperar É uma Briga de gigantes 1 metro e 94 2 metros E tanto É o Brasil Tentando a conquista Do título mundial Primeira falta Da Leila O Brasil Fez tão Tão poucas Faltas Que nem estourou Coletivamente E está agressivo Na marcação A defesa brasileira Está bem agressiva 48 42 Muito importante Essa bola Não tomar ponto 48 42 No finalzinho Do primeiro tempo Não vamos deixar Chutar daí não Isso Isso A bola é nossa A bola é brasileira 48 42 1 de 3 Da Paula Agora para terminar O primeiro tempo 48 42 6 pontos Vai trabalhar A bola Os 30 segundos Que tem direito Ellen Janete Janete Vai na mão da Paula Isso Janete 11 segundos Ellen 9 Paula Saiu o arremesso Da Paula De 3 Sensacional 1 1 2 3 3 Paula Brasil termina o primeiro tempo de forma extraordinária Ela Mas o comando do jogo é nosso O comando do jogo é nosso O posicionamento Ocensivo da China Estão bem neutralizados E principalmente Quando você disse que a Hortência Nunes estava com a fita vermelha Eu não percebi que a agitação dela estava com o diabo do corpo Amparado por Deus Amparado por Deus Mas a equipe brasileira está bem A gente tem que ter esperança E está jogando muito bem Comandando o jogo E a equipe da China está com muita dificuldade Para marcar essa penetração das 3 jogadoras Paula Muito bem Está aí o Edivar que acompanha conosco 53 para o Brasil 42 para a China Ganhamos outro rebote Vamos lá Paula Vamos lá Paula Olha a velocidade Janete Tentou partir Fez a finta na bandeja do Brasil Do Brasil Janete Abrimos mais 4 pontos 13 pontos a vantagem brasileira 55 para o Brasil 42 para a seleção Da China Vamos aí a marcação Em cima da jogadora Dong Mei Debaixo da cesta A Zeng faz 2 pontos Para a seleção chinesa Vamos ver até quando Ela vai correr Essa quadra toda Hortência Luciano A partida anterior Contra o Brasil A Zeng no primeiro tempo Assinalou 22 pontos Nesse primeiro tempo Ela tinha assinalado 14 Tem 16 pontos agora Olha a sua assistência Maravilhosa Da Paula E o Brasil Faz mais 2 pontos Vamos gastar agora os 30 segundos Janete Vai para cima da grandalhona Serviu bem Debaixo da cesta 2 2 O trabalho lá em baixo Está perfeito Cintia para o Brasil Nesse segundo tempo Luciano 8 para o Brasil 2 para a seleção da China Vice campeã olímpica 59 para o Brasil 44 para a China Outra bola brasileira É agora É agora Vamos lá Paula Vamos trabalhar Com a consciência Isso Sem queimar Cintia Vai para o arremesso Não Isso Leila O Apto já dava aqui a falta Falta de quem? Deu falta da Janete Eu não vi nada Talvez porque estava fora do vídeo É só se der um 3 segundos também Pode ser Pode até ser Porque ela não fez sinalização de falta Arva-se a seleção chinesa Descontrolada nesse início de segundo tempo Vamos apertar a marcação ali Saiu o arremesso Toca no aro Rebote brasileiro O time da China está descontrolado Vai embora Otencia Falta em cima dela Falta em cima de Hortência A quarta falta A quarta falta Da número 5 Li Sim É a quarta falta Olha aí Confirmação da quarta falta Da Li Sim Boa bola Hortência Da sua porta Hortência Barmante brasileiro Hortência Barmante brasileiro 17 pontos a vantagem no Brasil 61-44 Início arrasador do segundo tempo Ganhou Vai Sozinha Brasil Vamos ser campeão Se continuar assim Vamos ser campeões Se continuar assim Então vamos pensar que ele está com pesadeira Ou chegamos também da boata 63 para o Brasil 44 para a China Tá bom Tá bom Tá bom É isso aí Leila Tá isso Você tem direito de fazer Falta à vontade O que você já jogou É uma transmissão ao vivo da Rede Bandeirantes Para você Mostrando O Brasil Rumo à conquista Do maior título De todos os tempos 19 pontos de vantagem Para a seleção brasileira Frente à China Segundo tempo de partida Preciso ver o cronômetro aí Relógio nessa altura É importantíssimo Lá para a Zeng Rodou Falta Falta da chinesa Ou deu da Paula Deu da Paula Deu da Paula E agora Todo contato corporal é pouco Porque Em função da Até do Do placar dilatado Chinesas vão tentar se aproveitar De tudo Até no momento Que as brasileiras Não fazem falta E aí a Paula Estava na proteção de garrafa Isso Tomou espetacularmente A Cíntia A Cíntia tomou da gigante Tomou da gigante Olha a Paula Boa bola Tá bom 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 Só o fato de tomarmos a bola da gigante Já foi uma festa Vai para a marcação Deu da potência Aí está A Sing Zeng Zeng Não ouve nada Deu a falta Da jogadora Da China Ou deu andada O que a Janete está aplaudindo Retorna a Ellen Deu andada Retorna a Ellen Agora um pisão Agora um pisão dessa menina Deve ser a mesma coisa 63 para o Brasil 44 para a seleção da China Vamos gastar o tempinho Tempinho Relógio tem que andar rápido Janete Grande finta Bom trabalho Lá para trás Isso Janete Olha a Hortência aqui De trás Hortência De trás Hortência De trás Hortência Olha o rebote brasileiro Ganhamos lá embaixo Ganhamos lá embaixo Bola presa no garrafão Mas o relógio Quero saber do relógio Já deve faltar os 14 né É Falta uma eternidade Meu caro do Senhor Falta uma eternidade Uma eternidade São 19 pontos na frente E eles não mostram o relógio 63 para o relógio Ah obrigado 15 minutos 25 segundos Opa 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 A Zeng meteu o cotovelo Para os dois lados 15 minutos 19 pontos A vantagem Zeng Isso Sorria minha filha Sorria Ela não está conseguindo jogar Você viu quem tomou A Leila A Leila Subiu Hortência Rodou Que pena não cai Tem que cair essa bola Tinha que ir para 21 pontos Vai para a bandeja Falta da Ellen Falta da Ellen É um momento Que você pode dizer Meu Luciano Você está nervoso Porque são 19 pontos Mas é um momento Tão crítico Nós precisamos chegar A 7, 6, 5 minutos Com a diferença por aí Que aí não tem erro Aí a gente vai começar A comemorar Mas não dá Não dá para diminuir Essa diferença Não dá É o que acontece agora Por exemplo É que o Brasil É claro que Tentando Forçando Perdeu Três ataques Aí a China Fez um contra-ataque Acabou levando a falta Mas ainda assim Desperdiçou Coisa rara Ali um Jun Converteu agora 18 pontos A vantagem brasileira Ellen Tem que saber administrar Esses 30 segundos 63, 45 Hortência Ellen Janete Falta Falta em cima da Janete Precisa ver agora Se é um por um Ainda não Ainda tem falta Para gastar A seleção da China Ataque bola Brasil Ellen Fez a marcação mais apertada Em cima da Ellen Levou bem Conduziu bem Hortência Vai subir Subiu Hortência Rodou Olha o rebote brasileiro Janete Isso Vamos gastar os 30 segundos E o treinador brasileiro Está certo Ele quer que não queime Muito esses arremessos Ellen Boa bola Olha só Hortência Fez a finta Saiu o arremesso de Hortência Roda não cai Ganhamos o rebote da Gigante Outra vez ganhamos o rebote Leila 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 Cada bola dessa São 30 segundos No mínimo Bateu para dentro Nossa Não Tive a impressão Que o desvio Foi da Zeng A Brasil está perdendo Já vários ataques Luciano E a Hortência Está decidindo Todas as bolas Está muito bem marcada Mais uma opção Para a Janete A Janete Que quando entrou Rasgando ali no garrafo A chinesa Não tiveram velocidade Para segurá-la Já estamos dentro Dos 13 minutos Zeng Olha a Zeng Subiu para a sexta Dois pontos mais Para a seleção da China A Hortência Vai batendo A Hortência Boa bola para trás Janete Olha a Leila Janete Contra três Falta Falta em cima da Janete É isso aí E agora é a hora De tentar Chegar no ponto De 1 e 1 Que hora que tiver 1 e 1 Que aliás Já é agora Já é agora Aí a Janete Com a sua frieza Faz um Faz outro Não é agora ainda não É a segunda falta Da Zeng Wei Ellen Vai bem Deu falta Em cima da Ellen É a grande final Do basquetebol Feminino Brasil A frente No marcador 17 pontos Olha só Janete Rodou Não pode Não pode Não pode O Brasil tem que Gastar mais Essa bola Poste bola Para a seleção Da China Diz a Janete Que a bola Seria tocada Pela jogadora chinesa Temos que consertar Um pouquinho Esse ataque Temos que consertar Esse ataque Não deixa chutar De 3 Isso Na bandeja Tudo bem 2 pontos Até que não é o problema 15 pontos Está na hora Da Paula Também voltar Um pouquinho 63 49 14 pontos 63 49 Olha a Hortência Assistência Não Não Está na hora De voltar Ou pedir tempo Fazer qualquer coisa A reação Ela é muito psicológica Não são só os 14 pontos 12 minutos Falta Cometida Pela jogadora Leila Deu a Hortência Falta da Hortência Vem Alvaro Está na hora De mexer E mais ainda Luciano A definição Do ataque A definição Do ataque Do Brasil Está Está uma definição Errada Hortência Hortência Várias vezes Marcada Por duas jogadoras E não Estava decidindo E está aí A Hortência Falando Inclusive Para a Jalente Para ela Entrar Também Ela tem que Entrar Bater No bola Que nem Ela entrou É no início Da partida Na marcação Para um Zong King Colgate Um ponto a mais Para a seleção Da China 13 pontos Cai a diferença Estivemos Com 19 De vantagem Olha a Zeng 3 pontos Nesse ataque 3 pontos Nesse ataque 11 apenas 63-52 Janete Hortência Voltou a Paula Voltou a Paula Vem Paula Bate para dentro Janete Boa bola Lá dentro Subiu Sexta do Brasil Oh meu Deus do céu Sexta do Brasil Alessandra E recebe a falta Tinha que retornar A Paula Veja que ela foi Na dividida Ganhou Levantou Colocou Na sexta Com auxílio Da tabela Alessandra Oliveira Converteu 3 pontos A mais Para o Brasil Vamos a 14 Outra vez 66-52 A Zeng Não domina Paula Puxa o ataque Grande bola Aqui bola Para Janete Do Brasil Do Brasil Numa assistência Espetacular Paula Janete 16 pontos 16 pontos Vai sair o arremesso Lá de fora Cai direto 13 pontos É um jogo Espetacular A decisão Do campeonato mundial 68-55 13 pontos A vantagem brasileira Paula Vamos para os 10 minutos Finais daqui a pouquinho Está aí a Paula Bateu para dentro Foi na bandeja Paula Paula Está jogando Uma barbaridade Nesse instante Magic Paula 70 para o Brasil 55 para a China E a Paula Tomou por trás Tomou por trás Foi na bola Na bola Na bola Zeng não pega Paula puxa o contra-ataque Hortência tem a Paula Se quiser Grande finta Hortência Está lá de baixo Paula no tapinha Tira a Paula Inteligentemente A Paula sai para gastar Os 30 segundos Que consenso Hortência Paula Janete Hortência Boa bola Vai lá Vai lá Sexta 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 Alessandra Brasil Mantém Brasil Mantém 72-55 17 pontos 17 pontos Saiu arremesso de fora Sexta E três pontos Que incomodam Número 14 Zong King 72 para o Brasil 58 para a seleção da China Hortência Já vamos invadindo Os 10 minutos finais 10 e 26 Paula Boa bola Janete Paula Janete Saiu arremesso dela Toca no aro Veja o rebote Tentava dominar A Leila Vem a China Quase tomou Quase tomou Janete aperta a marcação Na bandeja Dois pontos chineses Dois pontos chineses Zong King 72-60 12 pontos A vantagem brasileira Janete Paula Torcida chinesa Faz um barulho Insurdecedor Em Sydney Na Austrália Hortência Vamos lá Paula De três De três Toca no aro Rebote do Brasil Mas deu a falta Deu a falta da jogadora do Brasil Deu a falta da jogadora brasileira Falta da Alessandra Terceira falta da Alessandra Vamos para os dez minutos finais 72 para o Brasil 60 para a China É obrigado a sair Vai na zona morta Bateu lá para dentro Foi para a bandeja Rodou Ganha Zeng Ganha Zeng Saiu de fora essa bola Mas que coisa impressionante Que coisa impressionante Vang Vang 72-63 Cai para nove pontos A diferença Paula Boa bola Fintou Sexta Do Brasil Leila No momento importante No jogo Leila Dois pontos a mais Brasil Vai para onze A diferença Outra vez Momentos Que o Brasil Inteiro Está de pé À frente da televisão O Brasil Disputando O seu mundial A grande final Frente da seleção Da China Dois 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 Da China Vai para nove 74-65 Paula Nove pontos a vantagem Passa errado da Paula Tem direito De errar Tomou Tomou Hortência Falta em cima Hortência Toma Hortência A única coisa Que a Paula Não pode fazer Falta Que ela está Com três faltas No mais A seleção brasileira Volta A sua postura Agressiva Na defesa Agora As chinesas Estão botando Várias bolas E três pontos Até agora Na partida Luciano Oito bolas E três pontos Da China Contra três Do Brasil Olha a Hortência Cabista do garrafão Sexta da Hortência Sexta da Hortência Vem a China Vem a China 76-65 Deu falta A Hortência 7,6 6,5 11 pontos Lateral Bola Para a seleção Da China Oito minutos E dez segundos 11 pontos A vantagem Brasileira Foi falta 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 da chinesa Falta da chinesa No ataque A número dez Lian Chin Cima da Janete Deve ser um e um E acertou O lábio da Janete A Janete Sentiu bastante Esse impacto Da chinesa Ainda não estamos Na oitava falta Coletiva Mas então Estamos muito próximos Janete Boa bola Debaixo da cesta Subiu Do Brasil Do Brasil Leila 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 78,65 Mantemos Mantemos aí 13 pontos De vantagem 78,65 Não deixa de três Encosta um pouquinho Paula Encosta um pouquinho Saiu o arremesso Curto Dois Dois Está bem Dois Está bem Linh Ching Tem Hortência 78 para o Brasil 67 para a China 11 pontos A vantagem brasileira Paula 7 minutos 22 segundos Hortência Bateu Falta 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 da jogadora chinesa Da gigante A segunda O terceiro Sem dela Não marquei Luciano Porque também Ela não fez tantas faltas Na partida Ela é uma jogadora Que se preserva O que ela Está na terceira Aí O que Mesma situação Da Paula E da Hortência O que dá para notar Sobretudo É que A equipe chinesa Está procurando Parrar a velocidade Do Brasil Com faltas E então Não está surtindo efeito China chega aí A sua oitava Falta coletiva Hortência Converte Mais um De 11 Acertou 10 Vamos lá Hortência Vamos lá Hortência Já fez 24 pontos No jogo Mais um Mais um Do Brasil Abrimos outra vez Vamos marcar 80 67 Deu falta No ataque Deu falta No ataque 80 Para o Brasil 67 Para a seleção Da China 13 pontos A vantagem brasileira Janete Paula São 5 horas 16 minutos Desse domingo Memorável Dia 12 de junho Vamos para os 6 minutos Finais Paula Está aí Hortência Olha o trabalho Do lado de cá Paula Boa bola para a Paula Vai para o arremesso Bom Bom Trabalhou Brigou Leila 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 A rainha dos rebotes Da tábua ofensiva Hortência Saiu o arremesso Hortência Toca no aro Tentava Leila Outra vez Não conseguiu Vem a China De 3 não De 3 não De 3 não É Agora não Vamos lá de novo De 3 não De 3 não 80 70 10 pontos A vantagem brasileira 6 minutos Finais Vamos para os 5 minutos Finais Com 10 pontos De vantagem Paula Hortência Olha a consciência Paula Fazendo a jogada Janete Hortência Do lado de cá Paula Janete Paula Saiu o arremesso De 3 da Paula Tocou no ar O rebote ali No Brasil Sexta 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 Alessandra Jogou Para cima Caiu a bola Jogadores americanos Não acreditam No que estão vendo 12 pontos A vantagem brasileira 12 pontos A vantagem brasileira 10 pontos A vantagem brasileira Paula Paula olhou para o relógio 82 para o Brasil 72 para a China Bem-vindo Paula Momentos decisivos Da partida Janete Paula Cada ataque do Brasil Uma decisão Está aí a Paula Janete 5 minutos finais Vamos para o 4º minuto Paula de 3 De 3 Toca no ar O rebote Para a equipe da China Vem embora as chinesas Não deixa sair Esse chute de 3 Tentativa com o Zeng Nós estamos jogando errado E a Paula está dizendo Nós estamos jogando errado A Paula acabou de dizer Estamos jogando errado É, o time está precipitado no ataque Em razão de não bater A Janete parou de bater Em entrar No momento principalmente Porque ela está marcada Por uma jogadora Que sempre levou vantagem Aí a Alessandra Com excelente trabalho defensivo Acabou fazendo a sua 4ª pauta E é o momento crítico da partida Isso todos nós sabemos 10 pontos de vantagem O 12 10, né? 10 pontos de vantagem Zeng 8 pontos de vantagem 8 a vantagem brasileira Hortência 82, 74 Paula Hortência Paula Vai lá para dentro Paula Janete Isso Janete Com assistência Janete Deu lá Leila Brigou Bola presa Bola presa Bola presa No garrafão Da seleção da China O esforço que faz a Leila O esforço que faz a Leila Vamos subir para essa bola Leila 82 para o Brasil 74 para a China Olha o tapinha Agora no Brasil A bola Finalmente Houve uma invasão da China Lateral Bola Hortência Paula Desarvação É a final do Campeonato Mundial De Basquetebol Feminino Janete Paula Hortência Boa assistência Para Janete Sai o arremesso Tocou no aro Olha o tapinha Que fica para a equipe da China Tapinha para a China Sai da marcação Sai da marcação Aperta 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 A marcação De três Aperta A marcação De três A Paula Está bem aqui Zeng Saiu o arremesso Da Zeng E já tinha dado a falta Tem mais um arremesso A jogadora Zeng Você acompanha a final do Campeonato Mundial Converte Zeng Costou no marcador a seleção da China 77 82 São cinco pontos favoráveis ao Brasil Tem uma bela diferença para ser administrada Com três minutos e trinta e sete segundos Janete Paula Boa bola Lá debaixo Saiu a cesta de Leila 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 Dois do Brasil Vamos para sete pontos outra vez 84 77 Três minutos 21 segundos Só mais uma bolinha Isso Mais uma bolinha do Brasil Hortência Ligou na bandeja Do Brasil Janete Brasil Grande contra-ataque brasileiro Nove pontos outra vez para o Brasil Chegamos quase nos dois minutos com nove pontos Vai ser uma festa se chegar Não deixa chutar de três Isso Tomamos outra bola Que coisa Que coisa Saiu de três O arremesso para a China Que é o esporte Que é o esporte Esse esporte é danado Vang 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 86 80 São seis pontos A vantagem brasileira Paula Hortência Vem Paula Boa bola Hortência Saiu o arremesso Hortência Voltou lá dentro Ganhou o rebote O Brasil Isso Tira daí Gasta mais 30 segundos Gasta mais 30 segundos Nós temos seis pontos De vantagem Hortência A bola Que é a mais importante No jogo Só faz quem tem a bola Paula Vai para o arremesso Paula Toca no aro Olha o rebote De Zeng E a bola É do Brasil De graça A bola É do Brasil De graça Seis pontos A vantagem brasileira Que coisa Álvaro José Que coisa Que coisa Luciano Esses erros Esse acúmulo De erros De parte a parte Dão a medida Da tensão Desta partida E o time do Brasil Também não Faz o passe Com velocidade Como pediu Miguel Ângelo Não Elas controlam Realmente Na habilidade Sabendo O que tem que fazer Na quadra Nesses momentos Tão delicados Num campeonato mundial Numa disputa de ouro Olha o Janete Para o Brasil Barba De Brasil Vai tomar de novo Aperta a marcação Vai para a bandeja E a falta Anotada O Brasil Tem oito pontos De vantagem Oito pontos De vantagem Um minuto E alguma coisa Não dá para ver O cronato Está aqui Um minuto E trinta Se tanto Oito minutos Oito minutos Que coisa Oito pontos Vamos lá Minha filha Um errinho Agora Dão Gumei Dão Gumei Dão Gumei Um ponto a mais Para a seleção Da China É a final Do campeonato mundial Brasil e China Brasil a frente Brasil a frente Dão Gumei Tempo solicitado Pelo preparador De alguém Não tem tempo De nada É que os dentes Estão de pé Mesmo Oitenta e oito Oitenta e dois São seis pontos A vantagem brasileira Aposta de bola Nossa Vem Paula Vem Paula Janete Eles vão ter que apertar Essa marcação Porque senão O Brasil fica com a bola Janete Janete Bateu para dentro Vai Janete De novo ela Um e onze Janete Boa bola Vai sair Boa Trabalhou Sexta Sexta no Brasil Alessandra Noventa e oitenta e dois Noventa e oitenta e dois Erro da China O Brasil está passando a mão no título O Brasil está perto do título mundial Cinquenta e oito segundos Imagine só você Cinquenta e oito segundos E o Brasil tem a posse de bola A vantagem é nossa Paula É gastar os trinta Aí Janete Janete Um autêntico campeão do mundo Que vem das suas raízes Que vem da emoção verde e amarela O Brasil vai conquistando um título Que era tão sonhado Tão sonhado Tá aí a carima e a emoção por todo o nosso território Paula Vamos lá Paula Norminha concentrada Paula Paula Sexta brasileira Somos campeões do mundo Somos campeões do mundo Vai se aproximando Vai se aproximando O perfume do título O perfume do título Vai encantando todo esse Brasil Vai contagiando todo esse Brasil As meninas de ouro do Brasil Vamos lá Vamos lá Posse de bola O Brasil sai Hortência Noventa e dois Oitenta e quatro Vinte e sete segundos Hortência O Brasil vai ser campeão do mundo Falta Apontado Hortência Tem os arremessos Álvaro José Que momento glorioso do esporte brasileiro Que prazer estar vivendo esses momentos Com você Luciano Com a Nominha Com a Karina Com a Silvia Aqui na Bandeirantes Realmente um momento fantástico Do basquete feminino do Brasil Pela primeira vez Campeão do mundo Apenas os homens Conseguiram o tal feito Em 59 e 63 Agora as meninas conseguem Nesse ano de 94 E tantas copas do mundo Chegar ao ponto mais alto do pódio Ela Hortência Rainha Cumprimenta Deje que fala Esta geração de ouro Das meninas brasileiras Vem Hortência Vem Hortência Mais um pontinho Na concentração Estamos no pódio Vai suar Vai terminar o jogo O Brasil Vai fazer tocar o seu hino no pódio O Brasil é campeão do mundo O Brasil é campeão do mundo Como é difícil ser campeão do mundo Vai tocar o hino lá do outro lado Vamos cantar aqui Nós somos campeões Nós somos campeões As meninas comemoram O país acorda Com o verde e amarelo Olha só a alegria brasileira Vamos lá Paula Mais um pontinho Paula Olha a categoria da Paula A categoria da Paula A melhor jogadora do campeonato mundial Hortência Cestinha Mais Leila e Janete jogando muito 1, 2, 1 Campeão do mundo Campeão do mundo Brasil Está aí a vitória Comemore torcedor brasileiro Somos campeões do mundo E o Juarez Vai falar diretamente de Sidney Trazendo a festa brasileira Vamos lá Juarez Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Obrigado.